As novas abelhas estão amando o meu jardim Ah, olha! Tem até uma família Mamãe abelha Papai abelha Oh, e duas abelhinhas Que fofas! Tudo bem! Já chega! Ah, cara... Se eu ouvir mais um zumbido idiota desse eu vou ficar maluco! Alex, por favor, me fala que você tá ouvindo o trabalho do meu jardim Mas é claro que eu tô! É das abelhas! Das abelhas? Você quer dizer dessas coisas irritantes voando por aí? Ok, desculpa! O fofo não me machuca! Elas não são fofas! Olha só como elas dançam de flor em flor! Que zoado! Eles ficam voando por aí, tipo... Olha pra mim! Eu sou uma abelha! As vezes eu fico preso numa casa e não consigo sair pela janela só sem entrar! Abelha! Eu também sei fazer isso, mas eu não fico me gabando por aí! Ha! Beleza, se você tá dizendo! Ok, mocinho! Eu tenho que voltar pra minha leitura! Abelhas são legais com as abelhas e elas serão legais com você! Ha ha! Ok, te vejo mais tarde! Ah! Eu nunca vou conseguir dormir com todo esse barulho! Mas talvez se eu destruir a colmeia, eles vão ter que procurar outro lugar pra viver! Ha ha ha! Steve, você tá se superando nesses últimos tempos! Mas como é que eu vou distrair eles? Uhuuu! Uhuuu! Por aqui! Algum de vocês pediram uma flor refrescante com polinestra! Eu aposto que foram vocês! Venham e peguem! Uhuuu! Tá funcionando! Ei, abelhas! Por aqui! Uh! Uh! Ha ha ha! Bela distração! Ok, Spook! Eu não alcanço a colmeia, então eu acho que eu vou ter que subir em você! Fica parado! Ai, peraí! Eu só tenho que... Peraí! Ai! Com licença! Ai! Ai! Desculpa! Ai! E... Tadá! Ai! Ah! Qual é? Por que os zumbidos estão ficando mais altos? Oh, olha! Todas as abelhas estão voltando para a colmeia! Abelhas? Não, 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 não! Pera um pouquinho! Por que ela tem pernas? Ai! Ai! Foi sem querer! Peraí! Eu só tinha! Vai! 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 Foi sem querer! Vai! Ah! Sai! É sério! Eles me chamam de campeão do esconde-esconde! Campeão? Ha! Dá mais para o trapaceiro! Ah! Campeão sou melhor, viu? Eu te desafio para uma partida, mas eu sei que eu vou vencer! Não é Alex! Não é Alex! Não é Alex! Eu sou muito bom no esconde-esconde! Pode falar! Pode falar! Ah, é? Prova! Haha! Pera! Você está falando sério? Ah! 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 Dois! Três! Novato! Eu preciso da sua ajuda! Rápido! Oi, Steve! O que foi? Eu preciso de uma base secreta para me esconder da... Ah! Quer dizer... Eu preciso esconder meus diamantes! É! Isso! Meus diamantes! Me ajuda! Por favor! Uma base secreta? Nossa, Steve! Você está com sorte! Eu estava trabalhando numa ainda hoje! Foi difícil pegar redstone, mas... Tá! 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 Tá bom! Me mostra! Ué! Cadê? Novato! Você é um gênio! Bom, eu não iria tão longe se eu fosse você, mas obrigado! Ah! Antes que eu esqueça, não toque nada vermelho por aí! Eu coloquei armadilha para essas pessoas longe! Pronto ou não? Lá vou eu! Ah! Beleza! Armadilha é uma voz! Certo? Tranquilo! Mas eu vou ficar com isso! Obrigado! Ah! Ai! Eu achei que eu tinha ouvido... Ah! Deixa pra lá! Hã? O que a Alex está procurando? Ah! Bem! Vou voltar ao trabalho! Onde será que ela foi? Hã? 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 A Alex nunca vai me achar aqui dentro! Hã? Oi? 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 Oi! Hã? Isso é muito legal! Beleza! Vamos tentar... Oh! Steve! É incrível! Ah! Isso foi muito grosseiro! Ah! Qual é? Cadê você? Cadê você? Você? Ah! Isso aqui é tão escuro! Tem que haver algum tipo de interruptor de luz por aqui! Cadê? É... Parece mais um rosa escuro! Bebo! Todas as armadilhas foram ativadas! A parede! Ela fala! Ah! Nossa! Eu me lembro disso! Ah! Eu também me lembro disso! Ele é dessa altura... Veste uma camiseta azul... E sempre se mete em confusão? Oh! 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 Ele grita muito! Você conhece ele? Nunca nem vi! Por favor! Me tira daqui! Por favor! Por favor! Bebo! Bebo! Eu sou o campeão! Ejeitando o intruso! Não era isso que eu tava falando! Boa! 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 Uh! Meu nome é Steve! Eu sou o campeão! Você nunca vai me achar! Eu sou o... Pera, por que você parece um porco espinho? É uma longa história.